Olá, seja bem-vindo ao Marco Zero, marco de onde partem todas as distâncias de Pernambuco para o mundo. É daqui que vamos iniciar essa jornada imersiva pelo bairro do Recife para apresentar a você o Innovation Journey e todo esse repertório que temos aqui de empresas que você poderá visitar e conhecer ao longo do programa. Estamos no bairro do Recife, espaço onde se situa o Parque Tecnológico do Porto Digital e também o epicentro cultural da cidade durante o carnaval. Olhando para baixo, você poderá se situar através de um mapa por onde passaremos aqui no bairro. Vamos seguir? Não poderia ser diferente. Essa localização privilegiada é a da sede da InLoco. Startup de Publicidade Mobile, pioneira na utilização de tecnologia de localização indoor. Detentora de uma tecnologia única no mundo, a startup tem um produto de mídia capaz de estender o contexto do consumidor e entregar anúncios no momento ideal. Vamos explorar um pouco mais? Logo aqui de frente, no andar de cima, temos a Neurotec, a empresa pioneira no desenvolvimento de soluções avançadas para a automação de todo ciclo de decisão em operações de crédito, cobrança, risco e fraude. A metodologia da Neurotec para chegar aos resultados é inovadora. Eles utilizam a inteligência artificial para fazer conexões certas, tornando a tecnologia uma aliada do potencial humano. E ao passar por aqui, se o seu interesse for por soluções integradas nessa área, trocar experiências com eles será muito produtivo. Acredite se quiser, mas dentro desse enorme lugar, em frente a um dos rios mais emblemáticos que dividem o bairro, fica a Tempest, uma empresa com presença global, com escritórios também em São Paulo e Londres, especializada em soluções de cibersegurança e combate a fraudes digitais, projetadas para equilibrar componentes de prevenção, detecção, respostas e mitigação de ameaças à segurança do ambiente. Além da vista muito agradável daqui, se você estiver interessado em conversar sobre cibersegurança, você precisa conhecer a Tempest. E aqui, na Rua do Bom Jesus, uma das mais bonitas ruas e de maior relevância histórica para o bairro, fica a Joy Street. A Joy é uma empresa especializada em concepção, desenvolvimento e operação de ambientes digitais de aprendizagem, baseados na interação social e em jogos digitais colaborativos. As soluções lúdicas que eles criam fazem com que a aprendizagem seja realmente atraente para ambientes diversificados. Se o seu interesse no Innovation for por trilhas de educação, a Joy será um excelente caminho para se conhecer o que o Porto Digital tem de melhor. E aqui, na Praça do Arsenal, em um dos principais pontos do Carnaval no Recife, temos também a Muchmore, que descobre oportunidades e destrava o potencial criativo de empresas para o ambiente digital, criando, junto com elas, produtos e serviços que transformam a maneira como as pessoas conversam com a tecnologia. A Muchmore propõe um jeito novo de pensar o digital para os negócios e, através do programa, será possível conhecer um pouco mais sobre eles também. Aqui estamos dentro do Apollo 235, o mais novo prédio do Porto Digital. O Parque Tecnológico hoje conta com 278 empresas de tecnologia e economia criativa, que geraram 1,5 bilhões de reais em receita em 2016. Aqui, no 235, é possível ter acesso a Jump Brasil, aceleradora de negócios do Porto Digital, conhecer o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, o Louco, e entender como que as conexões dentro desse pequeno bairro acontecem, por meio dos eventos promovidos e, finalmente, estamos no César, um centro privado de inovação que pesquisa, prototipa e desenvolve soluções de negócios com tecnologias da informação e comunicação. O objetivo do César é transformar problemas complexos e oportunidades de mercado em soluções inovadoras que aumentam a competitividade e dão retorno financeiro para seus clientes. O Centro de Inovação vai além de engenharia de software. Ele soma empreendedorismo, design, engenharia e educação para identificar, potencializar e concretizar oportunidades de transformação das organizações e da vida das pessoas. Após um breve passeio pelo bairro do Recife, esperamos que o Innovation Journey seja uma oportunidade única para você conhecer a filosofia e o DNA das empresas aqui do Porto Digital, trocar experiências e ser atendido pelos principais gestores das empresas daqui do parque. Venha visitar um dos principais polos tecnológicos do país e todas as soluções inovadoras que estão sendo feitas daqui para o restante do Brasil e do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.